Neste domingo se completam seis meses do terremoto que atingiu o Japão e provocou um acidente nuclear na usina de Fukushima. A data foi marcada por um protesto pacífico pedindo o fechamento de todos os reatores do país. 3 mil pessoas formaram uma rede humana que cercou o Ministério da Indústria em Tóquio. A manifestação também exigiu que os responsáveis pela crise atômica sejam levados aos tribunais. O terremoto e o tsunami que destruíram parte do Nordeste japonês em 11 de março causaram também o pior acidente nuclear em 25 anos, obrigando a remoção de mais de 80 mil famílias e comprometendo o abastecimento energético em todo o país. Atualmente, apenas 11 dos 54 reatores estão em funcionamento no Japão. Seis meses depois da tragédia natural, mais de 3 mil pessoas ainda trabalham na central de Fukushima para dar um fim definitivo à crise.